Feira do Rolo só tem coisa roubada! Brasil! Mas será que é isso mesmo? Será que essa é a verdade por trás das feiras do rolo? Bom, olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. Nesse vídeo eu vim abordar um tema, é... Será que tudo que tá na Feira do Rolo é roubado? Será que a procedência é de origem duvidosa? Bom, ao longo do vídeo eu vou explicando um pouquinho mais. Não tem como a gente falar desse assunto se a gente não falar da loja Game Tech Zone, que ela foi assaltada recentemente. E durante os comentários desse vídeo, muita gente tava criticando a loja, muita gente tava fazendo comentários maldosos, né? E dizendo que a loja vendia caro, e agora os produtos vão parar tudo na Feira do Rolo, as Feiras do Rolo vão ficar abastecidas agora e tudo mais, né? Esse tipo de comentário não ajuda a somar em nada numa situação delicada como essa, né? Conforme eu falo pra vocês aqui, tem hora que é hora da brincadeira, tem hora que a gente fala sério, tem hora pra tudo. E aí, eu te pergunto, será que a Feira do Rolo atualmente, ela só tem um monte de vendedor de má índole? Só tem coisa roubada? Você pensa isso? Bom, antes de eu falar desse assunto, eu gostaria de falar pra vocês da PyPaker, que é a plataforma de jogos pra você poder jogar online, tá? E gratuitamente, você não precisa baixar nada, você não precisa instalar nada, é gratuito, borracha. Então, o link da PyPaker tá na descrição, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, fi. Não dá nada, PyPaker, jogue junto. E aí, eu te falo, olha, Feira do Rolo é um negócio, é um lugar que mudou muito conforme os anos foram se passando. E aí, eu te dou um exemplo. Antigamente, a Feira do Rolo, tinha pessoas que queriam tomar uma cervejinha, pegava lá alguma coisinha véia que tava em casa, ia lá, vendia lá na Feira do Rolo. Beleza? Beleza. Essa pessoa não é um criminoso, essa pessoa é um borracha da vida, igual eu, igual você. Pega uma coisinha véia, vai lá, mano, não gosto mais disso, vou vender isso aqui. Ah, eu tô com um jogo de chave de fenda, não quero, vou vender essa chave de fenda. Tudo bem, né? Nesse período, isso eu tô falando em épocas antigamente. Hoje em dia, a pessoa... Vamos continuar antigamente ainda. Essa mesma pessoa, ela vendia as coisinhas dela, e também existia as pessoas que roubavam e vendiam na Feira do Rolo. Normal, tá? Isso aí tranquilo, né? Tipo, normal e tranquilo não é. Tipo, eu tô narrando os fatos. Existência, beleza. Isso aí acontecia. Hoje em dia, a Feira do Rolo, ela é... Por que quando eu gravo os vídeos, o pessoal fica falando que tá caro? Mas realmente tá caro e não vai deixar de tá caro? Por quê? Uma das coisas que a pessoa não para pra olhar e pensar, pô, antigamente tinha um tiozinho que queria beber uma cerveja no final do domingo, no domingo à tarde. E hoje, tá o vendedor, tá o lojista. Muitas barracas, muitas banquinhas das Feiras do Rolo que eu filmo, são lojistas, que tem loja física, tem CNPJ, tem empresa aberta, e os caras vão lá tanto garimpar como vender no dia de domingo. Essas pessoas, elas estão lá pra trabalhar. E é lógico, o preço que eles praticam na loja física, eles também praticam na Feira do Rolo. Por quê? Porque a loja deles, eles têm água, luz, aluguel, internet, funcionário, imposto e todas as despesas pra pagar. Ah, colecionador, mas aí o cara vai pra Feira do Rolo e vende ao mesmo preço. Sim, é aquele negócio, né, pai? Se você é colecionador, você tem que pagar o preço. É caro, né? E os caras já vendem caro lá, e no domingo eles tentam vender o que eles não conseguiram vender durante a semana. Não é fácil a vida do lojista. E aí o cara vai lá e vende. Colecionador, mas você acha que... Antes de eu dar esse outro ponto de vista, eu vou deixar esse card aqui de 10 coisas que não devemos filmar na Feira do Rolo. Lá eu explico um pouquinho mais sobre a realidade desse vídeo. Aí você me fala assim, colecionador, mas você acha que os índices que foram roubados lá na Game Tech Zone vão pra Feira do Rolo? Talvez sim, talvez não. Isso não quer dizer. A gente não sabe quem roubou, nem quantas pessoas roubaram, e nem pra onde foi. A gente não sabe se eles estão aqui na mesma cidade, se eles estão em São Paulo, se eles foram pra cidade mais longe, cidade interior, foi pra outro estado. Então, a gente não sabe. Muita gente ouviu nos comentários falando que ia pras Feiras do Rolo e não sei o quê. Bom, quem assistiu o vídeo, né, inclusive o Alex, ele fez um outro vídeo, eu também postei aqui no canal, falando sobre a loja, falando, ele tava mostrando a loja dele, sobre o que foi levado. Beleza. Mostrou o que foi levado, os caras, eles focaram muito em videogames atuais, os videogames mais caros. E é claro, isso aí tem um custo no mercado mais alto, então os caras vão vender abaixo do preço pra pegar um dinheiro em cima disso, tá? É lamentável essa situação, mas aconteceu. E aí, na Feira do Rolo, você me pergunta, será que esses ítens vão pra Feira do Rolo? Não dá pra gente saber, mas eu acredito também que não, porque os caras podem fazer isso pra levar pra um lugar bem distante, e... é... assim como o próprio Alex falou, que os videogames, eles foram roubados, a energia foi cortada, a câmera foi desativada, né, cortou a energia, pai! Aí é foda, borracha, aí não tem como filmar nada, né, e... Aí a gente fica... O estabelecimento fica naquela, né, mano? Quem vai salvar a gente, né? Eles ainda tinham seguro, mas ainda eles tiveram prejuízo monstruoso. E aí, na Feira do Rolo, é a hora que eu falo pra vocês, cara, é... Tem muita gente que ainda tem essa visão que Feira do Rolo é o mundo do crime, e a Feira do Rolo, ela não é o mundo do crime, tá ligado? Existe gente ruim na Feira do Rolo, não tem como negar isso. Existe gente ruim em qualquer lugar, dentro da igreja, no shopping, no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar, na rua, enfim, existe. E na Feira do Rolo não vai ser evidente, né? A gente vai na Feira do Rolo, e aí a gente encontra vários amigos aqui do canal, a gente faz a zoeira, grava os vídeos, a gente faz a nossa zoeira, o nosso dia a dia, zoando lá, e aí tem muita gente que vê os negócios caros, e acha que o negócio é de... Muitas das vezes, acha que é de procedência, e de origem duvidosa. Tem muitos lojistas que vão na Feira do Rolo, trabalham, e tem loja física, e põe lá na Feira do Rolo pra vender. Isso é um fato, isso é uma realidade. Cabe a nós mesmos agora, saber o que a gente tá filmando, o que a gente tá comprando. Geralmente, quando a gente... Eu chego na Feira do Rolo, eu vejo o tiozinho lá com a bombinha de qualidade no chão, eu vou chegar no tio, ô tio, esses cartuchinhos aí que você tá vendendo, é roubado? Não dá, né pai? Não dá pra chegar assim e perguntar, né mano? Mas quando eu vejo uma banca estruturada, com um monte de coisinha, um monte de cartuchinho limpinho, lógico que é de um vendedor, lógico que é de um lojista, então a Feira do Rolo tem muita gente lojista, ainda mais depois da pandemia, muita gente que tinha as coisas em casa, as coisas em casa, começou a pegar as coisas de casa, pra vender na Feira do Rolo, pra erguer uma renda extra, pra comer, pra sobreviver. Então, pra você que tá acompanhando esse vídeo, eu peço pra vocês, não fazer esse tipo de comentário, sabe? Esse comentário desagradável, né? Que às vezes o lojista já tá lá com o problema dele lá, que a loja foi assaltada, e o pessoal comenta coisas que é tipo meio sem noção, né? Não ajuda a somar. Se você não puder ajudar a somar, não fala nada, borracha, não fala nada não, que senão atrapalha, né? E esse negócio de Feira do Rolo, é só coisa roubada? Existem várias Feiras do Rolo, né? Pelas que eu já fui, eu não vejo esse negócio assim, de coisa roubada, tá ligado? Tipo, pelo menos na área de videogame, né? E tanto que tem os garimpeiros, ó pra você ter uma ideia, tem vários youtubers que fazem garimpo, a gente chega lá, os youtubers já tá garimpando, os garimpeiros que não é youtuber, a gente já conhece, e a gente sempre, sempre na Feira do Rolo, a gente se tromba, e aí, pegou o que hoje? Mano, eu peguei essa fitinha, eu peguei esse cartucho, dali você já vê que não é um negócio roubado, né? Pelo menos aparentemente, né? E aí, tipo, você vê que são pessoas simples, vendendo, pessoas que estão buscando a sobrevivência, lá no passado, a Feira do Rolo, ela já foi mais perigosa, hoje em dia, na realidade que eu vivo, que eu tô indo sempre, todo final de semana, desde 2007, eu vou com frequência em Feira do Rolo, eu vejo que teve essa mudança, e tem mais gente, indo pra Feira do Rolo, pra sobreviver. Se você gostou desse tema, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus dê saúde a todos.